Vou-vos ensinar como é que se coloca o Angelfish 02 em movimento. Vem aqui adicionar. Depois vem aqui, vem aqui, Angelfish 02. Selecionam. Agora não conseguimos ver, mas colocamos aqui em Criar. Está ali. Vou olhar para cima. Vamos meter-lo cá para baixo. Para nós conseguimos vê-lo melhor. Vamos meter-lo cá para baixo. Vamos meter-lo cá para baixo. Vamos meter-lo cá para baixo. Está bom, depois vamos aqui a estado, em estado, aqui em cima escrevemos fish tank underscore fish 2 underscore ani. Depois temos aqui salvar, desapareceu, ok, não faz mal, temos aqui props, engine fish, estão a vê-lo, está ali, anda para ali a nadar, coloca-lo aqui mais para cima, agora, está, vou vê-lo, isto depois nada bem, já está aqui, pronto, como viram, já está em movimento, é só isto pessoal.